Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo o meu nome é Carlos e isto até podia ser um vídeo completamente normal dos meus mas como podem ver eu estou com a minha câmera tradicional que eu uso no dia-a-dia na mão e eu estou a gravar este vídeo completamente com o iPhone neste vídeo que vocês estão a ver aqui pelo menos esta fase inicial do vídeo está a ser gravada com o iPhone em log e depois está a ser editada com o meu lute para depois fazer o color grading tal como eu faço com a minha Sony portanto isto é o ponto em que nós estamos pessoal é este o ponto da câmera do iPhone neste caso do iPhone 15 Pro a nível do unboxing temos aqui a caixa branquinha do nosso iPhone vamos tirar aqui a parte mais satisfatória e vamos abrir a caixa primeira impressão brutal a cor é qualquer coisa neste caso temos aqui o titânio natural mas todas as outras são bonitas eu gostei muito de todas as cores do modelo Pro a parte lateral como podem ver no titânio isto dá um toque muito fixe arredondado já não é tão reto e temos o novo botão no botão que é personalizável como podem ver pessoal temos na caixa ainda um cabo USB-C para USB-C mas atenção que este é cabo USB 2 e temos o nosso SIM ejector e os nossos stickers da Apple neste caso já só temos um na parte baixo o tão esperado USB-C e aqui o iPhone na minha mão pessoal que eu usei hoje durante o dia para fazer alguns testes a nível de fotografia e a nível de vídeo para vos trazer este vídeo falar um bocadinho sobre o que é que nós temos de novidade este ano no iPhone 15 Pro neste caso que é o que eu tenho mas também no 15 Pro Max desde já um disclaimer relativamente às outras funcionalidades pessoal como vocês sabem nós este ano temos o USB-C em vez de Lightning e temos o USB-C 2.0 nos iPhone 15 e 15 Plus o USB-C 3.0 nos 15 Pro e 15 Pro Max outra coisa é que a caixelaria à volta do telemóvel passou a ser em titânio e deixou de ser em alumínio aqui pessoal temos um equipamento mais leve mas temos um equipamento teoricamente mais resistente se bem que ao ser mais maleável já vi casos em que os vidros da parte de trás partiram com mais facilidade portanto esperar para ver eu não me habilito eu ando sempre com capa metida no telemóvel portanto a mim não me apanham temos outra coisa pessoal o notch desapareceu de vez adeus notch de vez agora já temos Dynamic Island tanto nos 15 como nos 15 Pro e Pro Max portanto temos agora essa parte passada à frente na história temos um botão especial na versão Pro e na versão Pro Max que é o botão do Ringer passou a ser um botão personalizável que vocês podem utilizar obviamente para tirar o som como faziam com o Ringer ou então podem usar para outra coisa qualquer ao vosso gosto por exemplo para ativar um shortcut eu no meu caso tenho para shortcuts de casa inteligente podem usá-lo para habilitar a câmera entrar no modo de câmera portanto podem depois aqui personalizar este botão para a função que vocês quiserem antes falamos das câmaras só falar mais algumas coisas deste equipamento nós temos 4 cores na versão Pro e Pro Max eu fui para o titânio natural assim que eu vi a apresentação e vi as cores disponíveis soube que era esta que precisava de ter se bem que as outras cores para mim continuam a ser todas muito porreiras este ano era daqueles anos em que qualquer um dos modelos para mim preenchia-me completamente as medidas depois mais algumas diferenças entre os modelos normais e os modelos Pro e Pro Max é que o ecrã apesar deste ecrã ser OLED em ambos os casos e termos o Dynamic Island em ambos os casos refresh rate de 120 Hz só temos nas versões Pro e Pro Max nas versões normal e Plus não temos isso temos 60 Hz tradicionais mais uma coisa é que temos as lentes de telefoto na versão Pro e na versão Pro Max temos 3 vezes na versão Pro e temos 5 vezes na versão Pro Max não está disponível no 15 nem no 15 Plus portanto a nível das câmaras temos também essa diferença e como é óbvio o chip nós nos Pro e Pro Max temos o A17 Pro e temos o A16 Bionic nos 15 e nos 15 Plus outra coisa em relação aos modelos por exemplo os do ano anterior é que os bezels são ainda mais apertados portanto vocês conseguem ver que o ecrã está muito mais aproveitado agora passando à parte que nos interessa pessoal relativamente ao teste que eu fiz das câmaras seja em foto ou seja em vídeo uma coisa que o USB-C veio possibilitar é que nós agora podemos tirar proveito do ProRes neste caso com frame rates maiores e com resoluções mais altas eu consigo usar ProRes em 3 modos diferentes consigo usar em SDR em HDR e em Log portanto SDR é Standard Dynamic Range HDR tem um Dynamic Range maior entre os Shadows e os Highlights portanto conseguimos ter aqui maior aproveitamento do que é a imagem e depois temos o Log o Log é um perfil flat é um perfil que vos vai ser pouco saturado pouca cor mas que vocês conseguem experimentar muito mais a hora de fazer a edição e a colorização da imagem isto é um bocado nerd do que eu acabei de dizer mas se vocês sabem colorizar e usar programas de edição se calhar o Log vai ser uma boa solução se vocês são entusiastas dessa área se não o HDR vai funcionar lindamente também então o USB-C neste caso vem nos dar uma mão porquê? Porque nós nestes formatos nós comemos espaço literalmente comemos espaço eu posso vos dizer que 3 a 4 segundos em Log ProRes 60 frames 4K vocês conseguem facilmente com 3 ou 4 segundos comer 700 MB sem qualquer problema portanto vocês aqui precisam de mais espaço e por exemplo no meu caso o meu modelo é 128 GB não é que espaço seja a coisa mais abundante portanto eles agora permitem-nos o que? permitem-nos ligar um disco externo SSD ao telemóvel e gravar diretamente para o disco externo para mim esta coisa foi mesmo ouro sobre azul agora para quando eu uso o telemóvel e quando eu gravo com o telemóvel poder gravar diretamente para o SSD ainda para mais em ProRes Log 60 frames 4K ou 25 frames que é o que eu gravo normalmente quando estou assim a falar convosco é das melhores coisinhas que há porque consigo espremer tanto mas tanto mas tanto da gravação que é uma coisa brutal e é aqui que o meu problema começa pessoal porque eu tenho um disco SSD que faz escritas de mais ou menos 520 MB por segundo brutal porque o telemóvel tem o USB-C 3.0 consegue ir até aos teóricos 10 GB por segundo portanto 10 GB de um lado 520 MB do outro portanto aqui o bottleneck há de ser sempre as velocidades de escrita e de leitura do meu disco mas onde é que eu falhei na equação é que eu pus um cabo USB-C dos dois lados USB-C ou USB-C mas USB 2.0 USB 2.0 que não nos vai deixar sequer chegar aos 520 MB por segundo que o meu disco permite de fazer de escrita e neste caso engajigou-me a comunicação entre o telemóvel até ao disco ou seja, a primeira sessão de gravações que eu fiz em S-Log com lagos, com grutas, com cenas brutais para vos mostrar as gravações foram todas para a m... E aqui pessoal um teste com a câmera traseira, neste caso estou a usar o micro da própria câmera e então toca a gravar tudo outra vez portanto desta vez vamos para a praia, um cenário diferente e vamos começar aqui a fazer as gravações para vos trazer este vídeo agora falando então da parte da fotografia e do vídeo pessoal, a Apple diz que nós temos 7 câmaras no equipamento eu só consigo contar 4, mas pronto, são 7, segundo o que eles dizem mas fisicamente são 4 temos a câmera principal de 48 megapixels, que é uma câmera 24mm f1.78 de abertura depois temos uma ultra-wide de 12 megapixels f2.2 e temos ainda uma telephoto de 12 megapixels 3x zoom e temos zoom digital de até 15x, que é uma coisa brutal pessoal porque cada vez mais a computação que está por detrás deste zoom digital faz com que a imagem fique mais perfeita outra coisa que eu achei interessante que eles trouxeram este ano pessoal é que vocês para o modo portrait, aquele modo que vocês fazem de fotografia com o bokeh com aquele desfoque de fundo e com aquela profundidade de fundo etc vocês antes tinham que pôr o modo retrato, tinham que habilitar o modo retrato na aplicação nativa da fotografia para ter esse efeito e depois mexer ali na abertura pós-foto agora não, agora vocês quando tiram uma fotografia o telemóvel automaticamente percebe se vocês estão em condições de fazer esse desfoque de fundo e automaticamente sugiro-vos ou dá-vos a opção para vocês fazerem esse modo retrato à posteriori ou seja, vocês podem tirar a fotografia normal que depois conseguem ainda habilitar o modo retrato e usar a fotografia no modo retrato outra coisa é que o modo noturno ficou também melhorado portanto, tudo isto aqui são coisas que a meu ver são um salto em relação ao equipamento que eu tinha antes, que era o 13 Pro eu antes não tinha uma série de funcionalidades antes a minha câmera principal era uma câmera wide de 12 megapixels agora tenho uma de 48 megapixels que faz esta condensação de megapixels para me dar então as fotografias de 24 megapixels mas melhoradas portanto, é só novidades para mim mas por mais novidades que eu vos traga nas funcionalidades normais da câmera o caminho realmente que mexe as medidas é gravar em log e depois aplicar a minha correção de cor em cima da gravação portanto, essa é a parte que, para mim, enquanto gravador de vídeo para o YouTube enquanto alguém que tem entusiasmo por esta área é a parte que mais me preenche e eles aqui conseguiram acertar mesmo na mocha portanto, pessoal, vou-vos deixar aqui algumas gravações que eu fiz gravei em log e depois fiz a minha correção por cima portanto, pessoal, este é o teste da câmera interior a gravar em log e neste caso a 4K para 25 frames estão ouvido pelo microfone da própria câmera teste 1, 2, 3 teste 1, 2, 3 neste momento estou numa zona com bastante sombra mas já vou fazer um teste na outra exposição e agora é um ambiente muito mais difícil tem a minha voz, tem o mar, tem o vento e neste caso estamos a usar a câmera traseira com os microfones traseiros teste 1, 2, 3 teste 1, 2, 3 e aí 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 então e tu que estás aí? este ano trocaste iPhone não trocaste? diz aí nos comentários qual é o equipamento que usas e se ainda não fizeste não te esqueças de deixar um like comentar e subscrever que é muito importante e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo